O meu lado 216 jogos, 20 gols, clube na carreira que ele mais defendeu, que ele mais marcou gols também. Mas hoje é dia de despedida e com a despedida vem também o agradecimento, né Fábio Santos? Quatro anos no Atlético, a gente agradece pelo profissionalismo e também pelas resenhas que a gente teve ao longo desses anos. Já dá pra ver, né? O tamanho da resenha, quanto moleque chato tem aqui. Pelo menos vou me livrar dessas onças chatas aqui. Não, ok, eu que agradeço esse período todo aqui, né? Realmente foi tudo muito bacana, muito intenso, momentos bons, momentos não tão bons, mas... Mas, cara, muito feliz, agradecer a todos, né? Com quem eu trabalhei nesse período, treinadores, jogadores, torcedores, diretoria, enfim, foi muito bacana, muito prazeroso, sem dúvida nenhuma, vou carregar o Atlético no meu coração. Fábio, você não pode despedir como campeão dos vindo nos três sem uma última ficha, podemos? Claro, pô, vamos lá. Então, vamos lá. Dica, eu que vou falar as dicas, tá? Dica número um, nasci em 1958. Michael Jackson. Ele já sabia, né? Ele já falou em todos. Sabia, vocês são muito previsíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri